Tá cheirando, mano, eu tô cagado? Caralho, o tábio aí do mosquito, véi, sai! Vambora. Zaninda. Ó, pela Lene, vem, 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 pela Lene, vamo, 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 vamo. Valeu, hein, House, obrigado pelos seis meses, ó. História foi antes ou depois do coach? Acho que foi antes, pô, eu não lembro, véi, eu vou ter que procurar lá. Peraí, deixa eu ir na frente, minha família, deixa eu ir na frente, minha galera. Deixa o Nautilão, o Astronautilus, deixa eu ir na frente, urgh, aí, obrigado. Virou o caminho. Vamo aqui, vamo aqui agora, aqui, aqui, ó, vim cá, vim cá, vamo pegar o cara ali, ó, ó. Peraí. Aqui, é porque tem campeões melhores que o Warwick na jungle, mano. O Warwick, ele é muito limitado, é fácil jogar contra, saca? O NecloLate Game é muito ruim. Tá bom, hein, véi. Hum, 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 hum. Hum, aquilo ali pra pop foi pai, hein, véi. O cara pegou karma ainda, mano, mesmo eu pegando o Nautilus, corajoso, hein. Vambora. O que precisa pro WW melhorar na jungle? Boa pergunta, véi. Hum, nada, não tem nada, se mudar algo nele, ele fica roubado, saca? Aí, vem cá, legal. Vamo ver, um rework, ó lá, e ele já sofreu um, não? É nóis, Daniel Mesquita, por nada, viu? Obrigado, safe. Acho que eu vou esperar a karma usar mantra, aí eu vou pra cima, véi. Vamos ver se ela usa. Ou eu só pego o nível 2 mesmo e poucas. Caralho, cara folgado, véi. Andando pra frente esse Dinho, aí. Não gostei da Vayne andar pra trás. Flacha mesmo, véi. Flacha mesmo. Eu quero ver você flashando, véi. Quero ver você flashando, véi. Seguente desceu, voltou, peguei. Boa. Esse Dinho sabe punir, véi. Que merda, ele tá jogando certinho, véi. Ele tá ganhando a lane, bota fé. Esse Dinho é muito bom, tá? Só do cara ter flashado aquele meu grab nível 2, eu já vi que ele é bom. Só dele ficar dando auto-ataque nível 1, eu vi que ele é bom. Muito bom, véi. Hum. Vayne não arruma nada nessa matchup, é, demora, né, mano? Só nível 6 pra Vayne fazer algo, véi. Hoje não, cara, mano. Deixa pra outro dia. Nossa, meu auto-ataque é muito duro, véi. Puxando a wave o mais rápido possível pro parceiro. Tchau, obrigado. Aí a gente faz eles perderem uma wave na torre. E a venda B compra mais um item, talvez? Vamos ver quantos minions ele vai perder, hein? Dois. Perdeu dois? Só dois, tá bom. Perdeu dois, vambora, né? Hum! Meu Kayn foi solado! Ah, o cara tá fazendo Kayn de colheito esse game, mano. Esse game era perfeito o cara fazer Kayn... Azul. Oh! Vermelho, né? Olha lá. Porra. Karma é muito counter de Nautilus, cê é louco. André, cê acredita que é o contrário? O Nautilus quer counter de Karma? Só que a Vayne é ruim pra Vayne, ela não consegue dar auto-ataque, coitada, né? Ela deu 1 agora, foi só falar. Tipo, o Nautilus é bom porque eu engajo, tá ligado? Eu não consigo pegar o cara, tipo agora, esse Jim tá morto e não sabe. Dito e feito. Pete o pé. Fala, Marcos. Tudo bem? Essa tua loja de casaco tá sem entregador, é amigo. Tá demorando demais ponto porque não falou logo. Eu mandava meu capacho e buscar de jatinho. Esse aí foi o truco, como é amigo, né? O cara quer mandar o jatinho pra buscar a pinta. Passou quanto tempo, paizão? Não era pra demorar muito, não. Bom dia, chat. Bom dia. Tô passando pra desejar um ótimo final de semana aí pra todo mundo e... Valeu aí pelas streams. Valeu, mano. Mateuzão. Mó vozona de Mateuzão, mano. Esse é o Mateuzão, certeza. Beleza. Olha lá, é o Ronaldo Fenômeno. Pareceu o Ronaldo? Caralho, Mateuzão. Esse é o Mateuzão, mandou 10 real pra nós, esse monstro. Valeu, hein? Só que eu vou te gravar, cara, mano. Mas, na real, tem muito mini. Deixa quieto. O quê? Vou curar, obrigado. Adiantou nada, velho. Mano, como é que pode, né, velho? Deixou uma pop pela Lenny, mano. Alguém do chat aí, mano, imaginava essa pop parada naquele mato, mano? Responde legal aí se alguém imaginava. E, Luca, obrigado pelo sub, viu, dog? Caramba, ele nem deu B, tá ligado? O Kayn já deu B uma vez e o Kayn tá dando B a segunda vez. Esse é o primeiro B da pop. E ela nem deu B. Ela tá daivando o menor. Se matar, tá God. Eu quero segurar os maguinhos aqui, por isso que eu tô deixando ele me bater. Aí eu consigo frizzar o wave pra guerreira. Crepe é recente, então ainda não deu B. Parei o B dele, só tipo a cara, perfeito. E agora eu vou fazer ele perder o wave de catapa inteira e vou parar o B dele de novo. Vou só fingir que vou gravar ele. Merda, ele não caiu. Safada. Bom, mas o wave da catapa ele perde. Perdeu a catapa. Delícia. Bora. O W reset o A dele de Nautilus sim, né? Quanta gente top, hein, mano? Caramba, eles tão punindo legal, hein, mano? Olha as coisas aqui. O mid deles e o jungle tão fazendo. Eles tão tirando o wave do Slender. O meu jungle não fez isso a nenhum momento e ele vai morrer, inclusive. Saiu vivo. E o meu Vlad também não tá fazendo nada, velho. Tá se movimentando lá agora. Doideiro, hein? E esse que a pop fez foi bem malicioso. Vou tampar o mapa aqui. Para não prejudicar tanto o cara, coitado. Cuidado aí, doidão. Popzinha folgada, hein, mano? Na pop senha, limpindo o bumbum. E aí, Edil e Júlio. Olha ele aí. Ó, a Vayne pegou seis, hein? Vou tentar pegar esse nível seis escondido também. Não sei se vale a pena não, hein, Cain. Não sei se vale a pena, velho, isso aqui. Hum, aí eu joguei super bem, né, mano? Nossa, aí eu joguei, tipo, o Beautiful Morning, mano. Nossa, Holy Jesus Christ. Pegaram o dragão. O que o dragão vai dar para eles? 8% de armadura e resistência. E olha o tamanho da wave que eles vão perder. Fora barricada. Beleza? Seguimos. Oh, e por que que eu upei nível seis no meio da troca lá, galera? Se o dragão é feito pelo time inimigo, eu ganho XP? Foi isso que aconteceu, velho? É a XP da Ward? Ah, amigão. Amiguinho. Vai tomar no cu, velho. Vai pra lá, rapaz. Que que é isso, velho? Churrascado. Chama os gado o nome dele. Foi a Ward, né, mano? A Ward me deu nível seis. Que pogue, hein, velho? Caralho. Olha o meu Cain lá. E a Bota de M. Aí o time dos caras tá muito chato, velho. Vamos ver se eu vou lá. Vale a pena deixar a Karma sozinha? Não. Karma não, né? A Vayne. Nossa, o time dos caras tá muito mais na vontade, hein, velho, do que a gente. Cadê o Insec, gregão? Seu R vai voltar. Bora, bora, bora. Inseczinho. Inseczinho, tô aqui. Vai, primo. Uma monada. Mata esses Churbers. Tentar daivar a Bota antes que a Karma chegue lá, tá ligado? Esse é o plano agora. Vamos curar. É só desviar, Marquinhos. Não tem segredo. É só desviar, velho. Eu fui pra Karma. Perdei uma barricada. Essa foi folgada agora, hein, velho. Tá maluco, velho. Gostei da nossa ousadia. Pelo menos tiramos o wave deles lá todos, né? Ó, o cara transformou. Algum desse aqui, vambora. Let's get it, né, galera? Let's get it. Um toque em tá, bot. Valeu, Boru. Obrigado, viu? Conversa mais com nós, ó. E valeu pelos seis meses de sub, fio. Mano, eu preciso de players no bot, mano. Não? Ninguém? Caimzão só. Deixa cair não, mano. Deixa cair não. Dá pra parar o arauto. Baixa no olho. Dá pra parar o... Smite, 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 smite. Ai, smite. Pra torrir não cair. É só smitar. Caramba, véi. O Caim tava... Ah, ele tinha smite, mano. Ele usou em alguma coisa ali, véi. Se ele smitou a torre, era god, véi. Olha lá. Demorei em MB, ele mandou. Se eu caí em smite, mano. Essa play era outra parada, mano. Outra. Um smite, mano. Um smite mudaria tudo. Caramba, tem 90 de gold nesse mato. Olha que gostoso. 90 de gold, véi. Ah, a Orgely Kiss dá 5 só no final. Vai dar 5 de novo? Por que que algumas dão 5, outras 25? Quem explica ali, mano? O que acabou de acontecer? Uma Orgely na real deu 10, né? Quando você revela 5. Aí no final mais 5. Aí a outra deu 30. Por quê? Quem explica essa, mano? Só vale resposta certa. Caramba. Uma é o item de super, a outra é a amarela. Tem gente que não entendeu ainda. Os caras estão falando que quando pinga. Mata ele, Vladão. Mata ele, Vladão. Mata ele, Vladão. Eu estou morto mesmo? Linda, pai. Linda. Linda, linda. Tá bom, mano. Shutdown pro Vlad. Olha o tanto que valeu a pena a Karma ficar pegando kill. Outra killzinha, pai. Só desviar. Só desviar. Tem segredo, não. Não é muito difícil, não. Beleza. Já tinha sido revelada por algum aliado. Mano, vocês só estão dando resposta que vocês vão ter certeza, né? Porque pingaram elas. Quem pegou os golds fui eu. Ninguém pingou não, mano. Todos os golds quem pegou fui eu. É porque a outra pessoa já... Outra pessoa teve visão dela? Não sei, hein, véi. Eu realmente não sei a resposta, véi. E todo mundo tá dando resposta aqui. Não tenho certeza, véi. Isso é o mais doido. Ó, ó o caso aqui agora. Peguei 5 de golds na ward. Vou tirar ela. Vamos ver se ela vai dar 5 ou 25. Deu 25. Por que que essa deu 25 e aquela outra deu 5? Saca? Vou tentar achar outro caso. Ó, outra ward. Outra ward. Vamos lá, de novo. Hoje é meu aniversário. Abração em ti no chato. Esse greve atrás da parede é pra poucos, tá, galera? Ó, agora eu ganhei 5 de gold. Por que que eu ganhei 5? Saca? E Hatchfelts. Parabéns, aniversário. Obrigado pelos 10 meses de sub, tá? E gostaram do greve atrás da parede, né, galera? Aquilo ali é pra poucos, véi. Pra poucos. Poucos sabe dessa, mano. Vamos ver se eu consigo outro. Aqui não vai. Ele tem que ter que constar mais perto. Lembra do early game, Vladão? Que você tá afogado? Vladão não, jeans. Ó, deu 5. A pink vai dar 25, né? 25, perfeito. Vai, hein, perereca. Deixa eu ver se eu não vou te morder. Foi o tempo que dedicaste a tua rosa que a fez tão importante. 4 meses. Valeu, Almira. 4 meses com nós, mano. Obrigado pela braba, viu? É esse aqui mesmo que a gente vai fazer, certeza? Certeza, amigos. Quando a pink revela mais de uma ward, a primeira é 25. As outras 5, resposta errada. Não concordo com essa resposta não. Corri. O que você tá pagando de folgada, amigo? Não sei se é bom lutar, não. Ó, vou tirar essa ward. Vamos ver? Ai, não consegui. Valeu, hein. Liz, bot. Obrigado pelo sub, viu? Quando a ward tem skin é 25, quando não tem é 5. Aí é duro, paizão. Pra mais vida e foda-se. Pegar a pink não. Ó, ela guardou ali. Pelo que eu sei, a ward amarela dá 25. A do item de sub é apenas 5. Mas eu peguei 25 aquela hora na ward da karma, mano. Não tem nada a ver se é item de sub, não, parece. Bom, cadê os Riot pra responder essa, hein, velho? Esperto. Vladão, sem você nós não ganhamos essa luta, velho. Sem o Vladão nós não ganhamos, mano. Vai ter que give up, porque o Vladão chegou atrasado. Sai daí, Gregs. Sai daí, Caim. Pra que tentar roubar o bagulho, velho? Pra que, velho? Pra que, velho? O cara troll, mano. Se tem que a gente for base, eu vou lutar, mano. Nossa, quase, velho. Olha com o Vlad, como que a teamfight, velho. O Vlad, de merda, é outra parada. Ainda salvei o Gragas. Outra parada, lutar com o Vlad, tá ligado, velho? O cara tá indo dando pra caralho, velho. Olha os itens dele, velho. Bora, tá aberto, eu te abadão, velho. É só lutar do lado do Vlad, mano. E quem deixou esse Vlad forte, galera, sem querer pá, foi eu, tá? Quem deu as skillsinhas pra esse cara foi nóis, velho. Carrega aí agora, Vladão. Quero ver se é capaz. A Ward está no jogo pra te surpreender. Seja para o bem, 25 gramas. Ou para o mal, 5 gramas? Ô, novo. Vlad, é um dos top 3, moleque mais forte da solo kill. Kaikan, e qual é o top 1? Qual será o top 1, Kaikan? Qual é o campeão mais forte da solo kill, galera? Eu acho que é Jax, aí. Ou Kha'Zix. Vou ler sim. Vamos falar que é Jax por conta do Nicolas. Nicolas Cage. Olha esse suporte que freeza waves, hein, mano? Tá maluco, véi? Que suporte é esse? Mano, o cara perdeu o trinket, mano. Caralho, olha o Kaikan. Ele não tem trinket. O cara perdeu o trinket. Parei de tancar, bebê. Não tem dificuldade em flashar, não, mano. Zero dificuldade, véi. E apertar o botão flash. Meu Deus, eles estão aqui até agora. Que nerd, véi. Just a buradão. Esse mesmo, viu, Caputino? Quem é esse aqui? Mais uma pergunta reflexiva. Qual é mais adequado para o ser? O amor racional ou emocional? Mas, mano, aonde que você tira essas coisas? Você mesmo que pensa. Dá ideia. Peguei, hein? Peguei, hein? Peguei, hein? Peguei, hein? Vem que eu não tô com medo, não, véi. Vem que eu não tô com medo desse cara, não, véi. Ó, quanto de gold vai ter esse? 25. Olha lá, vocês viram. E a pink é minha. Quem põe essa pink, ela é minha. Esse Kain é muito troll, coitado. Ele não sabe dar over, né? É foda. É foda. Caralho, o Vladimir é muito forte. Nossa, véi. Que dano foi esse, véi? O cara tem 20 stacks de colheita de pop jungle, véi. Vocês viram o dano que ele deu, véi? Ele matou o cara só na moeda, véi. Nossa, véi. É, se eu quisesse gravar, eu gravava, bebê. Quero que você fique ligado disso. Aí, pega essa bomba aí. Hum, tô aqui de segurança, fião. Sou guardinha. Vambora. Tá, agora nós podemos pegar a torre do mid, né? Vou ter meu itemzão. Cavaleiro ou Zeke, hein? Acho que o Zeke dá mais dano, né? Vamos pegar dano, que tá cheio de tanque lá. Ó, como dar follow no LOL, galera. Você clica no item e aperta na Vayne. Aonde a Vayne for, o meu campeão vai segui-la. Vai, Vayne, sai daí depois de puxar a wave. Não fica parada não, senão vai acabar o follow. Vai, Vayne. Não durou muito, não. Fica, então. Tô a fim de aprontar aqui, véi. Ó, dá pra gravar a Karma atrás da parede ali. Cadê o Vlad? O Kain quer ir base, véi. Vamos deixar ele ir base, né? Ó, vamos ver quanto de gold vai dar, ó. 25? 5. Por quê? Por quê? Será que é porque tem duas? Essa é a explicação? Qual que é a vibe? Né? Mesma ward, mesma parada. Nossa. Isso, galera. Bate no Nautos Tank. O senhor é meu pastor e nada me faltará. Hum, essa música é vibes, hein, aí. Essa aqui é a braba. Esperto, véi, que eu tô pelas áreas. Não vai tirar minha pink, não, zé. Aí, já apanhou, tá? Me ajuda a pegar uma frutinha, véi? Eu queria pegar uma frutinha. Me ajuda a pegar? Deixa pra mim, Vayne. Morri. Morri. É. Morri. 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 O joguinho tá bom aí, tá bem difícil Não é isso Lohan, obrigado pelos 7 meses de sub Viu, guerreiro? Então toma Na bomba E 500 do Vlad Minha Pink não vai tirar não Não vai ter Gold da minha Pink Não vai Não vai ter Gold da Pink Não adianta Vou morrer aqui Não vou, tá carinha Quando você tá com Eita, deixa quieto Eu ia usar a Flor pra tirar a HP da Pink Eu vou tirar a Pink, parceiro Ainda vou dar um grab secundário Do C, velho Ih, levou eu pra longe Isso não, Vlad Vai, Bobo Vai, Bobo Aquilo que é palhaçada Filho Caramba, jogou super bem a Aine Hum, Vene Hum, tem bem que eu tô aqui pra dar auto-ataque, velho Essa né, tá enrolada Mano, esse jogo tá muito massa, velho Tá muito difícil, velho E porra, os dois times querem muito ganhar, tá ligado, velho Caramba Briga de Pink esse game, papo reto, velho Só as brigas de visão, 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 né, velho Caramba Porra, vai ter que jogar pelos Drake, aparentemente, ali, né Hum Marquei quanto que tá o placar hoje 2x0, mano Jogamos duas, já ganhamos Opa Vou mandar um sim no all pra ver se assusta eles Eita, bate aqui, Gragas Pra eles perceberem que nós sabe Nossa, Gragas, esse jeito não Concordo, craque, mandou o menor Vamos lá, vamos lá, velho O Baron deles demora, hein, velho Olha a demora Num metal onde é fácil fazer Baron Luta no pós Caramba, esse Gragas, ele tá de sacanagem, hein Eu só fingi que vou pra cima, mas eu quero levar a torre, tá ligado Pronto Sai fora, N Vamos ver se os minions vão parar meu B, se liga Ó, só se liga Ah, jeansão Fiquei xereca Ó, aqui dá pra dar B assim, ó Tá ligado Olha lá, ó Fraga Da hora, né Olha lá Fui embora Alguém não sabia dessas coisas? Tipo, se você tem shield, o shield não para o B Shield de fruta, shield do Yasuo Shield do Nautilus Saca? Qualquer shield, mano Só que seu shield acabar Aí você tomar o hit, cancela Aí, ó Consegui passar algo que vocês não sabiam hoje Cinco Essa é boa também, mano Aquela música brisa Morre Eu vou gravar ele Eu vou gravar ele Vou gravar ele Vou gravar ele Vou gravar ele Ah, a Vayne não presteu atenção, véi Ai, véi Tentei flashar os assolários Zonizão W Perdi o jogo É mó bom, né Negator No VOD Eu fico fazendo isso também, véi Vai, Vladão É você, irmão É você, irmãozinho Não tem outro aí, não Pra dar dano, véi Olha essa pop, véi Que canalha, véi Ele ia dar IK na minha Vayne, véi Mano, essa Vayne podia fazer handwin esse game Se pá, pra não tomar IK desse cara, véi Já tem um pouco de dano mágico ali Resistência, né Nossa, que grab perfeito, Marcão Perfeito grab, véi Caim Essa pop morre bem facinho Ela não tá tanque É só dar um grab que o cara vai de caixão Aí tá chato nos grab, mano Ainda tirei um flash importante Não, não, Vladimir Não dá pra flashar, não Ah, seu flash também é importante, baby Caralho, eu fui muito ousado em tirar essa ward, véi Muito ousado, véi Era um tiro do dia e eu morria Olha lá, dois flash no flash do cara, sussa Beautiful morning Esperar um good na base aí Pode crer Esperar a Vayne aqui pra não perder viagem Bora Let's get it, galera Let's get it, mano Vambora, é isso, hein, véi É isso Um minuto pro bagulho Tô tryhard, confesso Focado no game Vambora Já vi também, ô, Negatumão Dá o estilo do Submarino Esse mesmo Ih, o Kay morreu de novo, véi Ó quem morreu de novo, véi Por que que o jogo tá difícil, será, hein, galera? Não, 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 Gragas Esse tipo de ward na lane Eu nunca deixo os caras botar mano Porque ela é muito roubada Uma das ward mais broken Eu nunca deixo Ai, velho, você parou de bater no cara, mano Se não eu vou morrer, você parou de bater nele, velho Aqui, Caim Vai, mata aqui O meu grab foi bom, né, velho Pra iniciar essa luta, velho Eu que startei a fight Tanca aí, Vlad Tanca aí Vamos, Baron, agora Foda-se a base, foda-se a base Deixa a base, deixa a base, deixa a base Ah, o Gragas tá bom Foda-se a loja, vambora Ó, teve TP lá na base, velho Cara esperto, hein, mano Caralho, velho O Baron não quis deixar a base, velho Posse base, baby Obrigado Comprar a Elixir pra dar um speed pro meu time Pra quem não sabe, esse peidinho que eu deixo, tipo do Singed, ó Dar um speed pro meu time, saca? Olha lá, vem ele ficando rapidinha Por conta do Elixir, saca? Olha lá, o speed dela foi pra 401 agora O Elixir vai pra 449 Tinha alguém que não sabia disso Vamos ver Ih, teve AD na hora? Aí é foda Comprava pedra de ward lá Pra quê, mano? Depois ficar igual um otário sem pink? Eu tinha um gold só do item Não tinha pra pink? Imagina Eu, eu, eu Olha lá Beleza Olha eu, olha eu, olha eu, olha eu, olha eu Ah, o Gragas assustou, cara Por mim, nós faz CG no mid mesmo, velho Os cara tá sem a pop Caralho, depois você tem no VLAG no meio da play, velho Só pra ele tancar, só pra ele ficar vivo, velho Bem jogado, hein, galera Bem jogado Ô, joguei bem esse game, tá? Tem auto-taque nele, galera Tem auto-taque nele Caracas, irmão Que isso, mano Que isso, velho Nossa, velho Esse Nautilon aqui foi embaçado, velho Um raquinho aqui, ó Vem nizinha 100% hoje, por enquanto, né, velho Tamo 100% Nossa, meu dano foi quase o mesmo do Gragas Ó, placar de visão 139 a 91 Sup gap Placar de controle de grupo 96 a 23 Sup gap Dano recebido Dano recebido Sup gap Bom, fiz meu papel Vamos pra próxima Comienza o Compronta de Vital Tchau.